Bom, nós estamos com 22 horas de live aqui, Gustavo, e nós temos um momento muito especial pra você, presidente. Vocês, como todos, já ouviram falar no Antônio Hermílio de Moraes, um dos grandes empresários do Brasil, um homem que nos honrou com o seu trabalho, com a sua força, com a sua simplicidade, e a família dele está aqui, e gostaria muito de presenteá-lo, entra aqui, por favor, Antônio Hermílio de Moraes, filho e sua família, vou passar a palavra pra você, vem cá. Vem cá, Antônio. Fica aí, Gustavo, você vai encerrar cantando mãe. Fica aí, fica aí. Mãe. Gustavo, fica aí, precisa fazer uma música aí, dê um poema pra você, presidente. Presidente, uma honra muito grande estar aqui com os senhores, governador. O senhor sabe que em 1950 a BIC criou essa caneta que foi o ícone da nossa geração. E em 1975, eles fizeram a BIC e fez um modelo comemorativo, comemorando os 25 anos de sucesso mundial da caneta. Ela é toda em prata, e essa caneta foi do meu pai, e eu... Seria uma honra o senhor ficar com ela. E assinar a sua honra. O senhor sabe que pra alguns casos, só uma bala de prata funciona. Nós tivemos agora, cedinho, na casa de minha mãe, fez 90 anos hoje, mandou um grande abraço pro senhor. Ela vai se sentir muito honrada, se o senhor puder, alguma vez usar essa caneta. Tá bom? Um grande abraço. O bebê tá aí ainda também? Obrigado a família Antônio... Gustavo. ... e o Miros de Moraes. Bebê, fala comigo. Embaixador. Caiu. Caiu. Pô, muito legal. Tá aqui esse presente aí, com a caneta de prata, um artista de ouro, um presidente de diamante, um governador, que é o tesouro aí, que vai defender o tesouro, a riqueza de São Paulo. Amém. Por favor, presidente. Olha, eu tenho uma...